Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação Carlos Demarque. Vereadores analisam três itens na 32ª sessão ordinária. Uma das matérias cria o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Movimento Outubro Rosa foi tema de live da Escola do Legislativo. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. E na próxima segunda-feira, às 7 da noite, o plenário vai analisar e votar três itens na 32ª sessão ordinária do ano. Em regime de urgência, projeto de lei do Executivo institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. A proposta visa auxiliar o município na formulação das políticas de geração de trabalho, emprego e renda, mediante diretrizes de apoio à geração de trabalho e renda e à qualificação profissional dos munícipes. De autoria da mesa diretora, projeto de resolução fixa o subsídio dos vereadores em seus R$ 6.502,25 para a 18ª legislatura. O projeto atende dispositivos da Constituição e do Regimento Interno e os valores fixados para o subsídio são os mesmos estabelecidos por resolução em 2016. O vereador Arlindo Araújo apresenta recurso pedindo a reconsideração do projeto de lei que estabelece critérios e limites para as despesas do Executivo relativas à contratação de serviços de propaganda e publicidade. A matéria foi considerada ilegal pela Procuradoria Legislativa por vício de iniciativa. Falam na fase do pequeno expediente os vereadores Carlinhos III, Cido Saraiva, Professor Cláudio e Denilson Pichitelli. Sem a participação do público por causa de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus, a sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no Canal 6 do Sistema Net Digital, pela TV Noroeste no Canal 19.1 em sinal aberto e ainda pelo Canal da Câmara no YouTube e Facebook. Para saber mais sobre a sessão ordinária e as atividades da Câmara, acesse www.aracatuba.sp.lec.br. Rádio Câmara Online Nascido na década de 1990, inicialmente nos Estados Unidos, o movimento conhecido como Outubro Rosa busca conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Engajada nesta iniciativa internacional, a Câmara de Aracatuba vem aderindo a esta mobilização nos últimos anos. Ontem, os organizadores da Escola do Legislativo da Câmara promoveram uma live para discutir o tema. Durante a participação na live, a médica Margarete Assis Lemos, especialista em ginecologia, chamou a atenção para a necessidade do diagnóstico precoce da doença. A mamografia é o ponto de partida. Ela deve ser feita anualmente. A partir, você faz a primeira com 35 anos, que é chamada mamografia basal, e depois, aos 40 anos, faz anualmente. O que a gente tem que atentar bastante é para as pessoas que têm mais risco para câncer de mama, que têm na família avós, irmãs, mãe. Essa pessoa, ela tem que começar antes disso. E ela tem que fazer mais mamografia, porque ela é de risco. E você tem o objetivo de pegar precocemente um nódulo de mama. E, na verdade, as pessoas encaram a mamografia como uma coisa que parece que é um monstro para elas fazerem. Ah, você me machucou, me machucou, falou, olha, se ela apertou bastante, ela está fazendo a melhor mamografia para você. E também tem que saber que não são só nódulos que dão câncer. Tem microcalcificações. Isso tem que ser resolvido com a mamografia. Tem outras coisas também, a ressonância. Quando que você usa a ressonância? Você usa a ressonância quando você não consegue detectar, nem na mamografia, nem na ultrassonografia. Normalmente, a idade, o que mais acomete, são mulheres acima de 50 anos. 80% dos câncer de mama. Mas isso não indica que as pessoas abaixo de 50 anos tenham também. Eu tive aos 42 anos. Entendeu? Então, sobra aí os seus 20% para essas pessoas. Então, não tem... E às vezes, por exemplo, as pessoas falam, vou pular de dois em dois anos. Não adianta. Você tem que fazer anualmente. A enfermeira e chefe de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, Aparecida Nava, destacou a atuação do município em ações de prevenção. Nós, do município, digamos assim, nós estamos fazendo um trabalho, nós temos tentado fazer uma orientação para as mulheres, através de conscientização com as equipes de atenção básica. Porque o nosso grande sonho, enquanto Secretaria de Saúde, é que essas mulheres não esperassem só o Outubro Rosa para tomar essa atitude, para dar esse primeiro passo na prevenção. Nós gostaríamos que isso fosse um ritual no mês de aniversário da mulher, para que ela não deixasse somente... Que o Outubro Rosa fosse só um momento de lembrança, de intensificação do cuidado. Mas o nosso grande sonho seria que toda mulher, no seu mês de aniversário, fossem às unidades básicas, fossem procurar por o atendimento. Hoje, eu posso dizer para você que, com o Outubro Rosa acontecendo, nós pliamos os horários das UBSs, mais do que normalmente a gente já fez. Esse ano é atípico, né? Nós sabemos que muitas mulheres, por conta da pandemia, deixaram de fazer exame, faltaram as suas agendas com marcação de mamografia para fazer o exame. Então, nós percebemos uma queda aí na busca pelos exames já agendado, absenteísmo. Então, o que nós fizemos? Ampliamos. Por exemplo, essa semana, nós estaremos atendendo das sete da manhã até as vinte e uma horas, até na sexta-feira, com horário para coleta de preventivo, para que essa mulher vá na unidade básica. E no sábado, nós estaremos com horário das sete, das oito da manhã até as cinco horas da tarde. Já a voluntária e presidente da campanha de combate ao câncer do Centro de Oncologia CTO da Santa Casa de Misericórdia de Aracatuba, Raquel Foiseres Garbosa, explicou como é a abordagem após a descoberta do câncer de mama. Quando as pacientes chegam lá para nós, já aconteceu o câncer. Então, eu não posso falar nada do precoce. Quer dizer, eu posso porque eu conheço o assunto. Mas quando eu recebo as pacientes, geralmente com câncer de mama, o nosso tratamento seria assim, recebê-las, acolhê-las e assim, despertar nelas o interesse pelo tratamento, para a cura completa, dando que elas tenham fé nos médicos, nos remédios, na quimioterapia ou na radioterapia, porque elas podem chegar à cura, porque hoje em dia tantos procedimentos existem para ajudá-las e dar uma esperança de vida. A live ainda teve a participação da jornalista Fernanda Mariano, que passou pelo problema há cerca de 10 anos e hoje está curada. Eu, de verdade, passei por essa situação. Passei em 2011, estava com 28 para 29 anos e é o que a dona Margarete falou. Doutora Margarete, é isso, né? Quanto mais cedo a gente descobre, mais tranquilo pode ser esse tratamento. Então, eu sou a prova viva de que, e a minha família, de que um diagnóstico precoce pode, de verdade, fazer um diferencial. Uma história triste pode se tornar um episódio de superação. A live foi conduzida pela coordenadora da Escola do Legislativo, Fátima Mantello, e teve a participação da presidente do Legislativo, vereadora Tiesa, que comentou a importância do tema debatido. Hoje nós tivemos aqui uma brilhante, brilhante aula de comunicação, né? Que começa com a Fernanda, que viveu essa experiência, que passa pela dona Raquel, que ajuda tanta gente, que apresenta esse problema. Margarete e Sida esclarecendo para a gente. E isso que foi dito aqui pela dona Raquel, esclarecendo com autoridade. Não é o que a Fernanda falou, fulano me disse. Aqui é fulano. Na ordem do dia. Nós temos que nos apegar às pessoas que são autoridade naquele assunto. Então, eu estou muito agradecida a vocês. Muito obrigada. Sou orgulhosíssima da Escola do Legislativo, que proporciona isso. E a gente está aberta para receber de vocês também sugestões para que a gente possa fazer outras mesas redondas como essa, outros bate-papos como esse, nos assuntos que forem interessantes. Os investimentos para o tratamento da doença na rede pública de saúde, os direitos das mulheres durante o tratamento e o câncer de mama masculino foram algumas das questões encaminhadas pelo público durante a transmissão online do evento. Rádio Câmara Online Ponto final no Rádio Câmara desta sexta-feira. A apresentação foi de Carlos De Marque e os trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Arasatuba. Muito obrigado a todos que prestigiam o nosso trabalho e até a próxima edição do Rádio Câmara Online. Transcrição e Legendas Pedro Negri